Calhe a sua boca agora. Você sabia que você está falando demais? A sua boca está te destruindo. Você fala demais e isso vai acabar com seus sonhos e planos. A prática de manter nossos planos em sigilo remonta a tempos antigos e continua a ser extremamente relevante nos dias de hoje. Permitam-me, então, explorar juntos os motivos pelos quais essa estratégia pode ser crucial para alcançarmos nossos objetivos de maneira bem-sucedida. Nunca revele seus planos para ninguém. Essa máxima, apesar de curta, carrega consigo uma sabedoria ancestral que merece nossa atenção e reflexão. Vivemos em um mundo repleto de informações e conexões instantâneas. Em meio a essa avalanche de dados, é fundamental compreender que nem todos os que cruzam nosso caminho têm intenções genuínas. Infelizmente, a inveja e a sabotagem ainda são realidades que enfrentamos. Assim, o ato de não compartilhar detalhes sobre nossos planos surge como uma medida sábia para preservar nossos interesses e minimizar distrações indesejadas. Quando compartilhamos nossos planos com muitas pessoas, abrimos a porta para influências externas que nem sempre estão alinhadas com nossas visões e valores. Cada indivíduo traz consigo sua própria bagagem de experiências, crenças e expectativas. Portanto, nem sempre é garantido que receberemos o apoio e encorajamento que esperamos. Escolher com sabedoria a quem confiamos nossas aspirações, criamos um círculo de apoio genuíno. Compartilhar informações apenas com aqueles que são confiáveis e positivamente contributivos pode gerar um ambiente de suporte essencial para o nosso progresso. Essa seleção cuidadosa nos protege contra energias negativas e ajuda a manter nosso foco nas metas que desejamos alcançar. No entanto, é crucial discernir quando é apropriado compartilhar informações e quando é necessário nos resguardarmos. Em contextos profissionais, por exemplo, é prudente manter certos detalhes em sigilo, a fim de proteger nossas vantagens competitivas. Já nas esferas pessoais, é importante refletir sobre quem realmente precisa saber e como essa revelação poderia influenciar nossos objetivos. Temos aqui um grande dilema entre a transparência e a reserva. A comunicação é, indubitavelmente, um pilar da vida em sociedade. Mas há momentos em que seletividade é fundamental. Afinal, compartilhar nossos segredos ao vento pode não ser a escolha mais sábia, pois nem todas as árvores estão dispostas a manter silêncio. A sabedoria está no nosso dia a dia, então busque. Se você não controlar sua mente, outra pessoa vai. Isso nos lembra da importância de sermos pilotos de nossas próprias histórias, tomando as rédeas de nossas vidas com coragem e determinação. E em meio a essa jornada, é fundamental lembrar que nem todos compartilham dos mesmos valores e intenções. Afinal, nem todo mundo vai gostar de você. Isso é a vida, como bem disse. Portanto, que possamos aprender a ser gentis, mas sem permitir que nos usem. É preferível ser autêntico e verdadeiro, mesmo que isso resulte em desagrado por parte de alguns. Não revelar nossos planos. Não se trata de esconder ou manter segredos por medo. Mas sim de preservar o poder da nossa visão, de proteger a chama da nossa determinação e de criar um ambiente propício para o crescimento saudável de nossos projetos. É uma forma de nos proteger contra invejas, sabotagens e distrações que podem nos afastar do nosso caminho. Afinal, nem todo mundo quer nos ver crescer e ocupar posições melhores que a deles. Não seja um boca aberta, fale menos, use o silêncio a seu favor e quando todos perceberem, o seu sucesso já terá ocorrido.